Oi gente, tudo bem? Então, hoje eu vou mostrar pra vocês como faz as famosas fotos que bombam, né, no Instagram, que os famosos usam, que os blogueiros estão usando e demais, que todo mundo tá usando, mas não sei se todo mundo já conhece, se não conhece, vão conhecer agora. Ó, eu fiz algumas. Gente, é muito legal esse efeito aqui, ó. Dá pra fazer com a foto desfocada ou não desfocada. Eu prefiro fazer com a foto não desfocada, porque eu acho que fica muito melhor, ó. Gente, isso aqui tudo no InstaSize que faz. Ó, muito legal. Ai, eu tô adorando esse efeito aqui. Tenho postado as minhas fotos só assim, porque vicia, gente, vicia, dá vontade de fazer. Ó, do esmalte. Tá. Gente, eu fiz essa foto aqui também, ó. Eu achei bem legal, ó. Essa foto eu adorei, tá. Então, gente, é muito, muito, muito fácil. Vamos lá. Eu entro no InstaSize, tá. Eu escolho a foto que eu vou querer fazer. E ela já coloca a bordinha. A borda branca ali. Daí, o que que eu faço? Eu vou em fundo. E vou em foto. E aí, vou na mesma foto que eu... Que eu coloquei. Aqui. Ó, vou procurar a mesma foto. E tcharam! Gente, é só isso? Não tem mistério nenhum. Claro que dá pra desfocar. Se vocês querem essa bordinha aqui, ó, desfocada, também dá. Tá, dá pra fazer em qualquer, qualquer foto. Se vocês querem fazer foto desfocada, daí, vocês tem que ir num outro aplicativo que vocês costumam usar pra desfocar a foto. Eu uso o Aviary. Tá. Daí, por exemplo... Deixa eu ver. Vou desfocar essa aqui. Daí, vou lá no... Vou no foco. E... Desfoco. Aplico. Mais uma vez. Aplico e salvo. Tá? Não tá aparecendo, mas ela está desfocada. Pronto. Daí, eu vou abrir no InstaSize. Gente, daí no InstaSize eu tenho que abrir a foto original. Aqui não está desfocada. Onde ela está? Onde você está, querida? Aqui, ó. Eu coloco no InstaSize a foto original que eu não desfoquei, tá? Daí, ele vai aplicar a borda ali, ó. E aí, eu vou em Fundo, Foto, e procuro a foto desfocada. E tchan, tchan! Ficou a foto desfocada no fundo e a foto normal na frente, tá? E esse tipo de efeito aqui, com a foto desfocada, é muito, muito legal fazer com foto de paisagem. Ou foto bem colorida. Fica muito legal. Ó, foto normal. Vou fazer uma da Valentina aqui. Vamos ver se vai ficar legal. Vou no fundo. Foto. E... Acho ela aqui. Ai, que amor, gente. Olha só. Fica assim. Outra coisa. Aí, eu salvo assim. Ela... Tu pode, se tu quiser, tu pode, ó, aumentar um pouquinho aqui. Se quiser deixar só em cima, tu pode fazer. Ó. Só ali. Aumentar bastante a borda. Deixa só um pedacinho embaixo e maior em cima. Tá? Tu pode fazer. Mas o legal é deixar no tamanho padrão normal que fica. Gente, vou fazer com essa foto aqui, ó. Tá? Fundos. Ui. Foto. Foi essa? Não, né? E aplico a mesma foto. Ah, que legal que ficou essa aqui. E pronto, gente. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo aplicativo. Tchau, 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 tchau.